Olá meninas, tudo bom? Eu vim trazer uma caixinha da Gloss Box que eu recebi. Eu recebi ela em janeiro, mas ela se refere ao mês de dezembro. Mas mesmo assim eu vou colocar como Gloss Box de janeiro. O que eu recebi em janeiro, vocês já sabem disso, que eu boto sempre o mês que eu recebo. Ela não mudou nada, veio nessa caixa daqui, comum. A que vem sempre. Aí aqui veio o cartãozinho da Gloss Box, desejando feliz ano novo, agradecendo por nós estarmos junto com eles. A explicação. E veio alguns cartõezinhos, dando alguns vales. Esse aqui é um vale de 15 reais. Aqui tem explicando um produto que é da Miskito, Result Cosmetic. Também tem aqui um perfume da Colônia, Nick Joy, que é em 100ml, que era para mulheres com alma leve e sorriso no rosto, que encanta e contagia. Através da doçura e felicidade. E é um perfume floral. Ele é bem doce. A Gloss Box desse mês veio com essa fitinha aqui, a marca deles, a louvo vermelha. E vamos ver o que veio nessa caixa. Eu geralmente sempre abro com vocês, né? Sempre abro a caixa com vocês. Veio na caixa isso aqui. O que é que veio na caixa? Na caixa veio um protetor solar, uma noção hidratante, um kit clareador biocolor, uma delcolônia P, uns lenços umedecidos soft de maquilante 3 em 1. O que é que eu gostei da caixinha? Porque eu sempre tive vontade de utilizar e nunca comprei, nunca... Sempre ia para comprar, mas acabava não comprando. Que é esse biocolor aqui. Que é um clareador, um kit clareador para pele macia e luminosa. Esse kit clareador da Biocolor, ele proporciona clareamento rápido dos pelos do corpo, com ardência, coceira, sem ardência, coceira e irritação. Ideal para clarear os pelos mais aparentes, como as das pernas, barrigas, coxas, braços, etc. Esse kit aqui, Biocolor, ele é bom porque ele é muito, assim, ele é muito, eu não sei dizer se ele é muito antigo. Mas eu sempre ouvi falar muito bem do kit, da marca Biocolor e desse kit. Então, ele vem com um frasquinho, para você misturar com pó, né? Vem um sachê descolorante com um frasco, uma tigela transparente oval e uma espátula para mistura. Vem tudo isso aqui dentro. Eu vou testar e faço a resenha no blog. Não causa aderência, coceira, tem fragrância de pêssego e é fácil e rápido a aplicação. Leva de 10 a 15 minutos, mais ou menos. Então, eu vou clarear o pelo dos braços, porque nas pernas eu vou utilizar um outro produto. Tá bom? Então, vem esse kit aqui, vem esse Biocolor aqui, que eu gostei. Vem essa amostra grátis de um hidratante corporal de amêxte e pêssego. Nessa caixinha vem umas coisas de pêssego, chamada Amore, da Ciclo. Eu adoro esse nome, Amore. O que fala aqui sobre ele. Que é para deixar sua pele macia e perfumada. A amêxte e pêssego tem a combinação perfeita de frutas, marcantes, jasmin, flor de sereja. É uma amostra grátis. É doce, bem doce, por ser de fruta. Não tinha como não ser. Veio da Raco. Esse protetor solar, aerosol. Ai, como eu queria um protetor solar e aerosol. Tudo que eu mais queria, mas ficar passando creme, ficar passando só o aerosol. Que nem propaganda, que nem a propaganda. Só... Esse aqui é o da Raco. É um protetor solar SPF 25 Sunblock Spray. Raco Sport. É uma versão normal, tamanho normal. E ele protege das radiações solares UVA e UVB. Possui extrato de melissa, rosmarim e menta. Que proporciona uma agradável sensação de frescor durante o uso. Eu gostei. Agora sim, eu uso geralmente protetor solar... É... Fator 50. Rosto e fator 30 corpo. Ou fator 50 também no corpo. E... Isso aqui é fator 25. Ou seja, Vou ficar vermelhinha. Talvez eu fique vermelhinha. Vou testar também. Vou testar. Fazer que nem a propaganda. Chegar lá na praia. Dá uma hora de dor. Deixa... Ficar sentindo só o frescor. Que maravilha. Tô apaixonada por essa caixinha. Adorei. Ver esses lenços umedecidos também. Que limpa, tonifica e hidrata. Que são 3 em 1. Que é da Softs. Vinhera 2. É... Duas amostras grátis. Não tem álcool etílico. Vinhera 2 amostras grátis. A marca Softs oferece lenços democrantes 3 em 1. Que é o que eu falei a vocês. Que deixa a pele limpa, fresca e respirando melhor. Isso aqui é bom você deixar... Na bolsa dentro da necessaire. Tipo, você dorme na casa de uma amiga. E aí não tem como tirar ou você tirou, lavou, faz tudo. Mas não tá ainda achando que tá tudo... É... Que a maquiagem foi toda retirada por completo certinha. Você... Usa o lençinho umedecido. Também pra ajudar. Veio também... Tamanho normal. Esse perfume aqui. O perfume P. Uma Delcolonia da Raco. É um perfume que você usa no corpo, onde você quiser, quantas vezes você julga necessário. E é uma fragrância oriental ambarada. Ideal para quem quer ficar cheiroso o dia todo. Esse aqui diz que você pode usar e pode repassar. Todas as vezes que você sentir que o cheiro não tá mais do jeito que você quer, marcante, forte. Tem combinações de especiarias marcantes para... Para performar o corpo de mulheres que se divertem em baladas, na paixão pela vida, sem medo de revelar o seu modo de pensar, sentir e agir. Vixe, eu adorei essa descrição. Meio de revelar o seu modo de pensar, sentir e agir. Yes! Mulheres no poder! Enfim... Também, também é normal. Gostei. E veio... E veio... Uma amostra. Eu acredito que isso aqui seja uma amostra. Que é aquele da Mesquito, que eu falei a vocês. É um óleo de... Como é que fala? Orron? Orron? Você aplica de duas e cinco gotinhas sobre os cabelos úmidos e penteia. E se desejar, você pode escovar e prechar. Isso aí também com protetor térmico. É da Mesquita e é um óleo de Orron. Orjon. Tá escrito Orjon. Se eu fosse ler a minha vontade, ao meu bel prazer, eu leria... Eu leria... Eu ia ler... Eu iria ler... Óleo de Orron. Tem um cheiro muito forte. Muito mais... Ele tem um cheiro muito mais forte. Sem comparação a todos os olhos que eu já... É... Que eu já senti... Da... De óleo de argã. Ele não... O cheiro não lembra óleo de argã. Eu não acho que lembra óleo de argã. Eu acho que ele tem um cheiro muito forte. Então veio esse óleo de Orron ou Orjon, como seja. Vê esse perfume P da Raco. Esses dois lencinhos da Maquilantes aqui, que vão pra minha NCC. Veio... O que eu adorei mais. Que foi... Projeto Solar Spray. Veio o Biocolo, kit clareador. Eu vou fazer a resenha. Se der o filme. E veio a mostra grátis desse hidratante corporal também, que isso é pra você deixar na NCC e ter sempre, hein? A mostra grátis também é bom. Aí vamos àquela velha pergunta. Ana Paula, você acha que vale a pena? Acho. Quanto você pagaria num produto desse da Raco? Desse spray? Quanto você pagaria no Biocolo? Vamos fazer a continha. Quanto você pagaria no perfume da Raco também? Eu pei. O lenço umedecido, o óleo, tudo bem, a mostra grátis. Mas você conseguiria fácil? Não. Então nós temos que pensar nisso também. Temos que ter a consciência nisso quando a gente vai fazer a assinatura. Eu gostei. Adorei essa caixinha. Veio produtos que eu gostaria de ter. Que eu não tinha experimentado. Esse óleo de Orron, Orjon. Eu já tinha ouvido falar. Mas não sabia nem que ele cheirava tanto. Não sei quais as propriedades dele ainda. Se ele é melhor ou não do que o óleo de Argan. Vou testar pra ver. E esse protetor solar aqui é sonho de consumo. Sonho de consumo esse protetor solar. De aerosol. Aí eu vou ficar repetindo. Me lembra o comercial. A pessoa lá na praça. Adoro. Vamos pra próxima caixinha. Mês de Fevereiro. Super beijo na paz. Muita luz pra vocês. Tchau, tchau.